Olá, estamos iniciando mais uma série do programa Conversações. Desta vez estamos na presença de Carla Boim, mediadora que atua com gestão de conflitos e mediação, e que conversará conosco sobre um assunto especialmente interessante, a justiça restaurativa, tema que abordaremos aqui com um olhar voltado às organizações e seus conflitos. Eu sou o Tiago Santos e nos acompanha em mais um Conversações. Carla, muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria de agradecer a disposição para a gente poder bater um papo sobre a justiça restaurativa. Eu que agradeço, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para iniciar nosso papo, você poderia nos contar um pouco o que é essa tal da justiça restaurativa? Pois é. A justiça restaurativa é um trabalho que propõe a restauração do conceito de justiça. E acaba sendo tratado atualmente esse tema como se fosse algo atual, porque vem sendo formalizado, vamos dizer assim, a prática, mais recentemente. Mas ela vem, como na Nova Zelândia, já é prática que acontece, não existe o Juizado de Infância e Juventude, e sim práticas restaurativas, da justiça restaurativa, a chamada justiça restaurativa, como um aprendizado que tiveram das tribos maiores, da forma que eles tratavam as questões de conflito dentro das comunidades. E a gente pode imaginar que é uma prática que não se busca culpados. A questão atual que a gente vê da justiça, o nosso sistema, é procurar culpados, é procurar quem infringiu e qual lei foi infringida. Quando a gente fala qual a tipificação penal, qual o artigo que foi aí, que a gente pode enquadrar alguma atitude. E a justiça restaurativa não, ela trata de restaurar relações, e restaurar a forma de se olhar para essa questão de conflito que se apresenta. Então, a gente pode dizer que um dos principais pontos dela, em contraposição à justiça comum, é que ela não busca o culpado, e sim entender a situação, o problema no qual eles estão envolvidos? Sim, ela busca responsabilização. Então, e é um conceito que amplia para uma rede, porque quando acontece um ciclo restaurativo, são vários atores chamados para participarem. E você falou de responsabilização. O que seria essa responsabilização a partir da perspectiva da justiça restaurativa? Trazer a autonomia das pessoas, e trazer a possibilidade de que as pessoas que estão envolvidas em uma situação, então não tem nenhum estigma de vítima ou ofensor, mas sim, pessoa que causou o dano, ou pessoa que sofreu o dano. E também há comunidade, porque é chamada a comunidade para conversar também, na medida do possível, porque a gente fala dos que são diretamente afetados, e indiretamente afetados. E todos podem participar, claro, de uma forma organizada, de um ciclo restaurativo. E nesse trabalho, essa responsabilização vem, porque vai se detectar qual a necessidade não atendida, que estava ali, e por isso acabou acontecendo aquele ato. E também, a partir do momento em que se tem essa conversa, esse compartilhamento, esse envolvimento e responsabilização, atender as necessidades que surgem a partir do que se percebeu naquele momento. Então, não tem a questão da estigmatização, da exclusão, e sim uma tentativa de trazer, porque a pessoa reflita sobre o que está, o que aconteceu, essa situação, o que aconteceu, e a partir dessa reflexão, dessa consciência, de tomar para o corpo mesmo, enfim, ter a noção do que estava acontecendo, ter ali uma parcela de responsabilização. Qualquer uma que seja. Até, por exemplo, eu participei de um círculo restaurativo onde acontecia um crime, crimes e violências numa praça. E aí, essa praça, então, era circundada pela comunidade, aí tinha bar que era aberto, perto da praça, e teve um trabalho de responsabilização de vários atores. Então, o bar se responsabilizando, o dono do bar se responsabilizando por não vender bebida a partir de tal hora, porque sabia que isso poderia gerar, e aí, depois, a questão da iluminação da praça, se percebia que estava muito escuro, então, como é que a gente pode resolver a questão da iluminação da praça, o outro, sabe? Então, é um convite para que tenha uma noção de que todos que estão ali podem contribuir com as suas responsabilidades para que aquela situação não aconteça novamente. E isso também me parece que traz um pouco uma lógica de cadeia, né? Você entende que aquela situação, problema, ela foi ocasionada não apenas pela situação em si, mas existe uma série de eventos do entorno que acabam afetando. Sem dúvida. É a noção da rede. É a noção da rede e da interligação de tudo e todos. E é isso que é maravilhoso. É uma noção da comunidade se comprometendo para restaurar algo que não está andando bem. Então, não é, não, vamos, então, pegar quem cometeu o dano, e aí vem o crime, esse é o culpado, vamos tirá-lo do convívio da sociedade, aí nós estamos isentos de qualquer problema. Isso a gente sabe que é uma ilusão. Então, vai voltar a ocorrer. Claro. Porque não foi ele em si, né? Tem todo um contexto em volta que gera esse problema. Exatamente. Em 2005 foi editada a chamada Carta de Arassatuba, na qual constam os princípios da justiça. Você poderia falar um pouco desses princípios? Como eles nortem essa atuação da justiça restaurativa nessa discussão de tentar restaurar as relações? É muito interessante porque até eu gostaria de falar que eu participei dessa construção dessa Carta em Arassatuba, com o simpósio que aconteceu, e a própria construção dos princípios e do que a gente veio estabelecendo foi realizado num círculo. Então, procurando sempre ser coerente à forma que a justiça restaurativa coloca, de não ter o convencimento, então eu já começo a falar até dos princípios. É um princípio de que não existe uma verdade, não existe quem sabe mais, não existe o certo e o errado, existe uma construção conjunta. E dessa construção conjunta e de interligação, não existe o convencimento, eu não vou convencer o outro de que eu estou sabendo mais. Então, até nessa construção, as sugestões que iam surgindo eram trabalhadas. E aí a gente percebe que desses princípios que surgiram, a preocupação que se teve foi de como se construir uma sociedade democrática, onde se valorize a participação das pessoas e a dignidade da pessoa humana. Então, a consideração, a escuta pelo outro, como dar a abertura para que as pessoas falem sobre os seus sentimentos, sobre como estão envolvidas naquela situação. E aí tem até o Howard Zerr, que foi um americano que escreveu o Changing Lens, Mudando as Lentes, e que ele traz, e também que foi muito base desse nosso trabalho, que é trocar a lente para a forma que você vê a situação do conflito. Não já como um julgamento. Então, o não julgamento é um outro princípio que a gente pode estabelecer. Não existe um julgamento de culpado, de que foi por isso ou por aquilo. Não. É a abertura mesmo para a escuta e compreensão das situações e das pessoas. Carla, no começo, você comentou a respeito dos maores que talvez fosse a procedência da justiça restaurativa. E como que chegou lá da Nova Zelândia até aqui no Brasil, no nosso dia a dia? A gente conseguiria fazer um breve histórico de como que isso chega para a nossa conversa hoje. Veio lá da Nova Zelândia e veio parar aqui no estúdio agora para a gente falar para servidor público. Como que... Eu realmente não sei te dizer a história, mas acho que isso é maravilhoso para a gente poder perceber que às vezes o inconsciente coletivo também trabalha de uma forma que às vezes a gente não tem como explicar racionalmente como algo de lá veio para cá, mas que foi tomando corpo. Então, a gente tem trabalhos na Europa desenvolvidos da restaurativa, temos trabalhos também dos navarros nos Estados Unidos. Então, o que a gente percebe é que é uma prática porque quando algo acontece dentro de uma comunidade indígena dessas experiências, tanto os navarros quanto os maores, eles entendem que todos estão machucados ou afetados por aquela situação. Então, todos querem participar para, de alguma maneira, restaurar, porque também, de alguma maneira, tem uma questão com eles que foi maculada. Então, essa noção do comum, do bem comum e talvez isso, é claro que a gente tem livros escritos passando não só para uma questão mais mágica, da magia, dessa questão do inconsciente coletivo, com estudos que vieram e que a gente vai tendo o contato e sabendo. e aí, o que é muito interessante da Nova Zelândia é que realmente a justiça da infância e juventude não existe mais, é só com práticas restaurativas. E foi comprovado que a diminuição de residência, a inclusão, enfim, que teve uma restauração foi efetivo. Foi efetivo. Eu acho que para a gente tentar botar um... Vou fazer um fechamento aqui do nosso papo de hoje. Eu pergunto, o que te levou a isso? Qual foi o... O que te pegou que fez você se interessar pela justiça restaurativa? Olha, realmente me pegou, porque desde que eu comecei, eu comecei com o trabalho de construção de cultura de paz, que foi mais ou menos em 2003, 2004, que tinha os princípios da década de construção de cultura de paz. e acho que a possibilidade, a percepção da possibilidade que existe de transformação na maneira da gente olhar os conflitos e de nos relacionar com o outro. A questão da violência, como podemos evitar a noção de que se eu consigo entrar numa comunicação diferente, realmente, de abertura com o outro, eu posso conseguir acessar o humano que tem no outro. E isso realmente me encanta. A possibilidade de trazer cada vez mais esse humano que habita em todos nós, humano, sagrado, enfim, essa possibilidade. Bom, Carla, acho que, por enquanto, para esse início está mais do que bom, excelente. E eu agradeço você por esse nosso início de papo. conversei um pouco com o Carla Boim e na próxima semana continuaremos a conversa falando sobre a aplicação da justiça restaurativa nas organizações. Inscreva-se em nosso canal e acompanhe. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Estrela